Vamos para a próxima e última luta das oitavas de final, é com você Cavaca. Vamos lá agora, o primeiro atleta a ser chamado Matheus Costi, 22 anos, 1,77m, 96kg, faixa marrom. Vai enfrentar Vitor Pérez, 20 anos, 1,82m, 83kg, faixa roxa. Da Brotherhood de São Paulo, Matheus Costi. Matheus Costi é campeão mundial da CBJJE, faixa marrom, pupilo do Leandro Loh, acho que vai fazer um show aí para a gente agora em Cavaca. Ai, tem jogo. Treina Jiu-Jitsu há 8 anos. E para enfrentá-lo, da Grace Barra de São Paulo, Vitor Gabriel. Vitor Pérez, 20 aninhos, mas já treina Jiu-Jitsu há 10 anos. Ele, tu conhece bem, né Cavaca? Ô, Vitinho, eu conheço bem. Vitinho é um craque de Jiu-Jitsu, já treinou conosco, morou em Las Vegas, na academia do meu sócio e irmão, Robert Drysdale. Vitinho já representou a Zenit por um bom tempo e hoje Grace Barra, o pai dele é o professor, é professor da Grace Barra, é seu mestre, seu professor e seu pai. E começou mais uma luta. Os atletas se estudam, o Matheus e o Vitor procurando ajeitar sua melhor pegada. O Matheus simulando uma tentativa de queda, o Vitinho também. E o Vitor chama na guarda, buscou uma raspagem. O que foi isso, Cavaca? Uma velocidade, é muita habilidade do Vitor. E aí o Matheus tomou uma punição. E os árbitros dão dois pontos. Os árbitros laterais. Dois pontos porque o Matheus saiu com o Vitor nas costas. Deu uma punição com os dois pontos e Vitinho fazendo 2x0 no placar. Que velocidade, hein, Nica, pra chegar nas costas. Olha lá, novamente. Pisquei e não vi. Que habilidade. O atleta da Grace Barra chegou chegando. Ele que já lutou com o Rui, que a gente viu dando um show agora há pouco. E com o Luciano, ganhou dos dois também, hein, Cavaca? E um dos mais leves do GP. Matheus agora na guarda fechada, perdendo de 2x0. Pra fazer qualquer coisa e correr atrás do prejuízo, tem que abrir essa guarda. Aquele controle de gola ali é muito bom. Vitor Pérez com dois domínios de manga vai antecipar a abertura. Antecipou a abertura da guarda. Botando ali uma guarda-laço. O Matheus estudando o caminho que ele vai buscar ali pra conquistar seus 3 pontos. O guarda do Vitor é muito perigosa. Além dos botes de finalização, ele vai muito pras costas. Ele não precisa ter muita... Opa! O rodado! Opa! Não tem vantagem, mas valeu o susto, né, Cavaca? E a velocidade, mais uma vez, do atleta da Grace Barra. Ele é muito rápido mesmo. Vitor Pérez antecipando a abertura da guarda. O Matheus tá um pouco ali estudioso na frente, esperando um pouco pra tentar se livrar daquelas pegadas. Colou do lado. 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 Quase conquista os seus 3 pontos e vira o placar da luta. Mas o Vitor Pérez consegue a reposição com uma habilidade também tremenda. O placar da luta está 2x0 para o Vitor Pérez e uma punição para o Matheus. Lembrando, telespectador, que não temos vantagem no BJJ Bat. Ou você chega aqui pra pontuar ou você chega aqui pra finalizar. Ninguém vence por vantagem. Mais uma vez o Matheus querendo colocar pressão. O Vitor entrando embaixo, buscando 2 pontos a mais. E agora consegue se manter por cima. O árbitro vai voltar pro meio. Pontoou. Pontoou. Mais 2 pontos para o Vitor Pérez. 4x0, 3 minutos e 40 de luta. Ele está usando da sua característica, né? Diferente dos adversários, ele é um dos atletas mais leves, mas ele coloca a velocidade pra poder levar vantagem sobre os adversários. E agora o Matheus vai ter que estudar uma bela estratégia pra conseguir correr atrás desse placar. E a luta vai começar ajeitada novamente. O árbitro ajusta ali a posição como ela acabou do lado de fora e valendo o jogo. Vitor buscando a passagem. O Matheus vai concluir a passagem. O Vitor conseguindo estabilizar e pontuando novamente, fazendo mais 3 pontos. O Vitor Pérez abre uma larga vantagem sobre o seu adversário, o Matheus. Ele também optou abraçar o ombro ali, ó, controlando o ombro ao invés da cabeça. Voltou pra cabeça agora o controle. Ele é rápido, o Vitor vai buscar um leg lock ali, uma chave de pé. Tá engatando, tem que ajustar isso aí. E se o Matheus subir, ganha seus dois primeiros pontos. E vai buscando um leg lock ali o Vitor. Não tá muito ajeitado aí no quadril, tá desalinhado com a patela. E vai buscar. Agora alinhou, alinhou, alinhou. Tá correndo o risco da finalização, o Matheus. Perdeu o ângulo de novo. Perdeu novamente o ângulo. E agora o Vitor aceita, aguarda. O Matheus faz seus dois primeiros pontos. E vai ter que correr atrás do prejuízo. Tem uma tarefa difícil, passar a guarda do Vitor Pérez. Mas temos tempo, né? Dois minutos e quinze segundos ainda. Pro término da luta. Com o placar de sete para o Vitor Pérez e dois para o Matheus. O Vitor colocou na fechada. Vai dar aquela respirada. Cinco pontos na frente, né, Cavaca? Não precisa se expor mais, né? Não precisa. Só jogar no erro do adversário agora. Estratégica. Porque ele tem outras batalhas. Quem passar daí terá outras batalhas pela frente. Olha só. Guarda bem flexível do Vitor. Muito habilidosa. Sempre com o laço bem solto. Não tá nem enterrado ali. Quadril bem solto. A gente vê que o Matheus estuda o melhor caminho para ajeitar a sua melhor pegada. Eu vejo que o melhor caminho para buscar a passagem de guarda sobre o Vitor é encurtando assim como as meninas fizeram nas lutas anteriores. Em duas etapas, dois estágios. Porque se quiser passar toreando uma guarda tão habilidosa como essa, vai ser difícil. E o Vitor desequilibra mais uma vez e conquista dois pontos. E aí, Nica, a guarda desse garoto é boa? Eu sou suspeita para falar, né? Não tem problema. Não tem bairrismo aqui não. Aqui é coerência. Ele tá mostrando um jiu-jitsu clássico, eficiente, né? Uma guarda bem refinada. Muito tranquilo. Tá muito consciente na luta, né, Cavaca? Agora abriu um placar aí de nove pontos. Nove a dois. Sete pontos na frente. De quarenta segundos. Dificilmente, né? Acho que só se o Matheus arriscar alguma finalização, mas... Exatamente. Só se o Matheus buscar uma finalização agora que consegue a vitória. Porque não tem outra situação. Atrás dos pontos já ficou bem... Eu digo impossível. Tem que dar o bote aí em algum pé, em algum bote no pé, no joelho, para uma finalização rápida. Articular, né? Porque de pescoço também não dá tempo. Guarda habilidosa do atleta da Grace Barra. E acaba o combate. Vitor Pérez passa para a próxima rodada. Bela luta, bela luta. Os atletas deram o seu melhor, deram o seu máximo e Vitor Pérez sai vitorioso. Muito habilidoso esse menino, né? Novinho. Mas como eu falei, 10 anos de Jiu-Jitsu já, né, Cavaco? 10 anos de Jiu-Jitsu. Com certeza deixou seu pai e treinador muito orgulhoso. E quem garante a última vaga masculina para as quartas de final é o Vitor Pérez. Os dois atletas vão receber um kit. Fique aqui, por favor. Vocês estão vendo aí de novo o caveirão, né? E como eu falei no início da transmissão, se você está afim de ganhar um super kit da caveira, é fácil de participar. É só você se cadastrar no site oficial bjjbet.com. Fica ligado na transmissão do nosso GP, que com certeza você já está. comentar nessa foto qual atleta da caveira você acha que é o caveirão. É atleta, ó. Está se alongando para entrar para a próxima luta. Quem sabe ele não surpreende aí nas quartas. Quem acertar vai concorrer o kit. Lembrando que o sorteio só vai valer para as respostas postadas durante o evento e que tiverem certas. Lógico. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.